Oi, tudo bem com você? Sou Mari, professora de expressão corporal e estou aqui para fazer mais uma atividade com você. E na aula de hoje nós faremos a dança, a música e a apo. Você conhece? Então, essa música tem três gestos principais. O primeiro é bater na perna, o outro nos ombros, cruzado assim e um outro, estralhinhos de dedos. Vai ter um momento da nossa música que nós teremos que bater delicadamente na cabeça. Então, a música é assim. Me acompanha. Iapo, ia, ia, e-o. Iapo, ia, ia, e-o. Iapo, ia, ia, iapo. I-tu-ki-tu-ki-apo. I-tu-ki-tu-ki-e. Então, ia, ia, na perna. Ia, ia, e-o. Certo? Tuki-tu-ki, na cabeça. Vamos cantar juntos? Vamos lá! Iapo, ia, ia, e-o. Iapo, ia, ia, e-o. Iapo, ia, ia, e-o. I-tu-ki-tu-ki-apo. I-tu-ki-tu-ki-e. Iapo, ia, ia, i-i-a, e-o. Ia, ia, i-e. Iapo, ia, ia, i-i-apo. I-tu-ki-tu-ki-apo. I-tu-ki-tu-ki-e. Agora, bem devagar. Iapo, iaiae. Iapo, iaiae. Iapo, iaiaiapo. Itukituquiapo, itukituquiê. Agora, sem nenhuma palavra, só gestos. Vamos lá. Conseguiu? Vamos cantar pela última vez. Iapo, iaiae. Iapo, iaiae. Iapo, iaiaiapo. Itukituquiapo, itukituquiê. Muito bem! Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. E nós nos encontramos em um outro momento. Um grande beijo e até mais.